Como custa caro para o país essa desorganização, essa falta de previsibilidade? Porque é inadmissível só ter entrado na pauta hoje. No último dia, na última hora, mostra bem como as pautas são priorizadas aqui no nosso país e no Congresso. É na base do deixa eu esticar a corda para ver o que eu levo. Vergonhoso o que está acontecendo aqui hoje. Mas é bom que o Brasil está vendo. Como a gente precisa repensar a maneira de trabalhar em prol da população. Porque o que a gente está vendo aqui não é em prol da população. A população está sofrendo, a população olha para cá e sente vergonha. E o setor produtivo que sustenta toda a máquina desse país, porque o governo não produz nada. Mesmo o nosso governo que tem participação em 700 empresas, é um fiasco em tudo, um monte de deficitário. E é o contribuinte de cada cidadão que paga. A gente está indo para um abate e tem que votar a favor para não prejudicar ainda mais. As empresas e o setor produtivo, para não prejudicar 10 milhões de empregos. É o PL da chantagem. Eu me recuso a votar numa chantagem, numa cilada feita por esse governo. E esse projeto aqui que entrou na última hora. Que vergonha e que país é esse que a gente está vivendo hoje. A vergonha e que país é esse que a gente está vivendo hoje. Só que a gente está vivendo hoje.